A CIDADE NO BRASIL Mesmo que não veja esse teu olhar Tento adormecer e num sonho te encontrar Posso estar longe percorrendo o meu caminho Mas nunca vou deixar de te amar Vou seguir em frente, traçar o meu destino E poder continuar a sonhar Eu só penso em ti ao acordar Em cada lugar estás em mim Eu só penso em ti ao respirar Respiro o que há dentro de ti És o que sonhei e mais ninguém Poderá me fazer feliz Só contigo eu estou bem Penso em ti Quando estou sozinho Canto esta canção Para deixar falar O meu pobre coração É tão linda vida Quando alguém os ama Sentimos ao sonhar De novo essa chão Posso estar longe percorrendo o meu caminho Mas nunca vou deixar de te amar Vou seguir em frente, traçar o meu destino E poder continuar a sonhar Eu só penso em ti Eu só penso em ti ao acordar Em cada lugar estás em mim Eu só penso em ti ao respirar Respiro o que há dentro de ti Mesmo o que sonhei E mais ninguém Poderá me fazer feliz Só contigo eu estou bem Penso em ti Eu só penso em ti ao acordar Em cada lugar estás em mim Eu só penso em ti ao acordar Eu só penso em ti ao acordar Respiro o que há dentro de ti Penso que sonhei E mais ninguém poderá me fazer feliz Só contigo eu estou bem Penso em ti Penso que sonhei Man eu não enzymente Eu só penso em mim Eu só penso em mim Eu só penso em ti Penso que sonhei